12 horas e 34 minutos vai ter uma coletiva hoje à tarde, operação da polícia, olha só, uma operação policial que foi realizada na tarde, que vai ser realizada na tarde de quarta-feira e culminou na prisão em cumprimento de mandado de prisão temporária em nome das irmãs Tamires Monteiro Nunes de 19 anos e Thaís da Silva Nunes de 20 anos. Elas são investigadas por envolvimento em roubo de veículos de motoristas de aplicativos do transporte. A gente mostrou isso agora, foram de trio que foi preso. Não senhor, são outras pessoas? Ah, ainda vai ser hoje à tarde a coletiva, elas são envolvidas em roubo de transporte de veículo, pessoas de aplicativo, tem certeza? Ah, gente, é mesmo, menino, tá todo mundo envolvido na criminalidade, 19 anos as duas, minha gente. Gente nova ainda, olha, sai mesmo assim, né, não tá nem aí não, viu? Olha aí, ó, hoje à tarde só que a delegacia de roubo, surto de veículos, que vão apresentar hoje à tarde as duas, inclusive todas as envolvidas nesse roubo de aplicativo. Elas são assaltantes contumazes a donos de aplicativos, né, donos de carros que dirigem por aplicativos. Vamos falar agora de uma estatística triste e alarmante. Mais de 70 mulheres foram vítimas de violência doméstica por dia no Amazonas só no primeiro semestre deste ano. O número é de 10%, o número é 10% maior que o registrado no mesmo período no ano passado. E olha, esses números são registrados só quando tem denúncia. Tem casos que as mulheres nem denunciam. Vamos ver na reportagem de Gabriela Moreno e Edley Oliveira. Ele é extremamente possessivo. Ele não deixava eu ter amigos. Eu vivia trancado em casa, sendo que ele me conheceu com vários amigos. Essa mulher é uma das vítimas. Ela não quer ser identificada porque era perseguida pelo ex-namorado. Eu não queria mais. Sumi mesmo. Foi porque a gente teve uma briga feia. Foi quando ele me agrediu na casa dele. Me machucou muito, quebrou minha boca, fiquei toda roxa, fiz boletim de ocorrência, fui no ML, fiz exame, fiz tudo, 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 tudo. E ele sabendo disso, ele veio atrás de mim novamente. E a violência leva ao feminicídio, adverte a delegada. Só neste ano foram registrados nove casos de assassinatos por questão de gênero no Estado. O início do relacionamento abusivo geralmente é marcado por ciúmes excessivos, pela violência verbal, que é a violência psicológica e moral, com xingamentos, com ameaças. Depois passa para perseguições, até que ele fere a integridade física, começa a bater naquela mulher. 13.042 mulheres no Amazonas sofreram violência doméstica entre janeiro a junho deste ano. O resultado é 10% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Na maioria dos casos, segundo a polícia, há reincidência. A delegacia especializada em crimes contra a mulher em Manaus recebe diariamente várias denúncias de agressões. Só este ano foram mais de 7 mil só na capital amazonense. E o número de casos não para de crescer em todo o Estado. Essa vereadora atua na Comissão de Proteção dos Direitos da Mulher e sugere ajudar as vítimas oferecendo cursos de empreendedorismo a elas. Tirar a mulher da situação de vulnerabilidade social em que ela se encontra. Pode ser aquela mulher que foi vítima de violência doméstica, por exemplo, que separou do marido e não tem como sustentar o filho. É a mulher que é a mãe de um deficiente físico que tem que ficar em casa, cuidando do seu filho, não pode trabalhar fora. São mulheres que não sofrem só fisicamente, mas psicologicamente também. Essa vítima está tentando retomar a vida e pede justiça contra seu agressor. Eu só quero justiça, porque ele me feriu muito, não fisicamente, mas psicologicamente. Eu estou abalada, eu trabalho, sabe? Triste, ultimamente. Eu estava bem. Só que aparelho na mãe, tu que toca nisso, eu desmorono de novo. Que tristeza tudo isso, né? O problema, sabe o que é, gente? A gente acaba não se conhecendo, as mulheres, elas acabam colocando na ideia delas que o casamento, estar com alguém, é o grande objetivo da vida delas. E aí geram sobre esse relacionamento uma expectativa enorme. Quando esse relacionamento frustra essa expectativa, o homem é violento, o homem não é aquilo que ela sempre sonhou para a vida dela, elas acabam se abalando emocionalmente. De tal maneira que elas acabam criando esse ciclo de violência e não conseguem sair. Porque confiam ainda que elas podem ter uma família. Família é feita de uma única pessoa. Família é feita de duas pessoas. Família é feita de tio, com sobrinho, com primo, com irmão. Tudo isso é família. Você não precisa ter um homem do seu lado para ter uma família feliz. É importante redefinir esse conceito de família na cabeça da nossa cabeça, na cabeça das mulheres. E principalmente, a pessoa que tem que ser melhor para você é você mesma. Nós temos que, antes de qualquer coisa, ter um bom relacionamento conosco, gostar de ficar sozinha, gostar de ver um bom filme sozinha. Quem gosta de tomar vinho, tomar um vinho, comer um queijinho, comer um chocolate sozinha. Se curtir. Porque aí, se chegar alguém ótimo, se não chegar, tá bom também. Ninguém vai morrer porque não casou, porque não tem um cara legal. Ninguém vai ficar ruim por causa disso, não. Tem que se curtir, tem que viver feliz. Consigo, sozinha. E aí, se chegar um cara, você vai dizer, peraí, tu vem para somar ou tu vai tirar? Se tu vier para somar, pode ficar aqui do meu lado, no meu sofá. Se não, pica tua mula, porque eu não preciso de ti, nem financeiramente e emocionalmente também não. Porque tem mulher que tem condições, tem dinheiro, tem uma profissão, tem uma profissão, mas é dependente emocionalmente. É a pior dependência que alguém pode ter. Tá? Então, vamos se cuidar e vamos embora se proteger. Doze horas e quarenta minutos, a gente continua falando da mulherada que manda no mundo aí, porque são as poderosas. E a gente começa hoje a campanha mundial de aleitamento materno. Que conta os detalhes ao Juliano Couto, que esteve hoje cedo na abertura e traz informações para a gente. Juliano. A campanha é mundial e aqui no Amazonas serão trinta postos de coleta, aqui na capital e também no interior do estado. E olha, desta vez, inclusive os povos indígenas também serão atendidos. Eu vou conversar agora com a Dayana Souza, ela é secretária executiva de atenção especializada. Dayana, é uma semana agora inteira de atividades, né? Exatamente. Esse é só o primeiro dia. Nós estamos aí com a campanha de empoderamento familiar. Uma busca pela integração dos pais junto às mães no processo de aleitamento, bem como dos avós, dos tios, todos aqueles que puderam estar dando amor a essa mãe que pratica esse ato de amamentação, que é um ato de amor. Agora que a gente percebe que aqui nessa abertura tem a presença do pai, né? E essa é uma grande importância, o pai fazer parte desse processo, né? Sim, nossa busca é pela integração da família e o pai faz parte dessa constituição familiar. É importante que a criança se sinta envolvida nesse processo, que ela entenda o laço não somente do pai quanto da mãe e que a gente valorize esse laço cada vez mais. Agora, para quem está assistindo a gente, quer contribuir, a mãe que quer amamentar, que tem aquele excesso de leite, como é que faz? Nós temos 23 postos de coleta. É só buscar uma maternidade que vão ter todas as orientações possíveis quanto à coleta, quanto ao armazenamento e todos os cuidados imbuídos nesse processo. Agora, a importância da amamentação, porque a gente pensa assim, vai faltar leite para a mãe, eu estou ali amamentando o meu filho. Na verdade, não é isso, né? Não vai faltar, vai ter mais. Então, quanto mais você doa amor, mais amor você recebe. Fisiologicamente, nós temos essa resposta. Quanto mais você doa, mais leite você produz. Tá certo, obrigado, parabéns. Obrigada. Olha, fica então o incentivo aí para quem quiser participar da campanha, né? A mãe que tem aí excesso de leite também pode procurar qualquer posto de amamentação e também fazer a sua contribuição. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliano Couto. Letícia, que agora está entre nós, linda, maravilhosa gata, a gente tem hoje o quê? Hoje eu trouxe pastel e esfirra. Eu estou com o meu Julieta, que é um sabor doce, pastel eu estou com chocolate e banana, que também é um sabor doce. Vou chamar. Esfirra de bacon, mistona e outros sabores de pastéis, além de mais de 40 sabores para você experimentar e ficar ligado. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o super sorteio com o combo exclusivo do nosso Agora Premiado. É já, já. Não sai daí, não. É já. Não sai daí, não. É já. Não sai daí, não. É, já. Não sai daí. É. É. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma